24 horas rastreando fruta aqui no Blockswirt sem rastreador, mano. Não vamos usar rastreador. Por quê? Porque nós não temos rastreador. Muita gente me pediu, Wiccaplay faz um vídeo ensinando a rastrear as frutas sem rastreador. Pra quem não tem grana pra comprar, quem não tem Rebooks e vai precisar desse vídeo, eu já testei, mano. E deu certo. Mas vamos precisar de um kit, um kit fino, que é... Ou você usa uma fruta rápida, ou você usa portal. Se você usar portal, você tem que ter o Word Mapa aberto. Precisa de 200 de maestria. Ou você usa light, que tem o voo rápido. Ou você usa um barco. Pronto. Eu sugiro que vocês podem fazer isso no CA1, no CA2 ou no CA3. Só que eu sugiro no CA1 que as ilhas são mais próximas e são muito melhor de procurar as frutas. Porque como que vai funcionar? Pra quem não sabe de novo, presta muita atenção pra vocês falarem que não deu certo. Porque eu já testei, gente. Deu certo. Eu vou mostrar pra vocês. Então vocês têm que seguir passo a passo sem pular nada daqui. As frutas aparecem a cada uma hora no mapa. E respawna. Sai fora do mapa depois de 20 minutos. Então se nós procurarem todas as localizações em um certo servidor, nós vamos encontrar a fruta. Eu testei isso e fiz agora. Então o que eu vou fazer? Segue todas as localizações. E depois eu vou mostrar as frutas que eu encontrei. Que eu já tava gravando. Algumas que eu encontrei fazendo isso. É um servidor público. Mas pra quem tem um server privado e não quer fazer isso, vocês podem entrar no servidor. Com um, igual eu tô aqui no meu. E esperar uma hora. E procurar nessas localizações que eu vou mostrar. Depois sair do seu servidor e entrar de novo. Só que não pode ter ninguém nele. Só você. Então bora. Servidor público, vamos lá. Vocês vão pegar o que vocês forem usar aí. O kit fino de vocês. Vou começar com a portal. Exatamente agora. Agora deu uma hora no meu servidor. Pra eu provar pra vocês que isso é verdade. E depois eu vou rodar os servidores. E achar mais fruta pra vocês verem, tá? Como é muito tempo, eu não vou aparecer, mano. Porque senão eu vou ficar mortinho da Silva de cansaço. Mas eu vou mostrar. Primeiro a localiza... Não cortei nada. Não cortei nada. Ó. Ó. Olha a mensagem. So easy, bro. So easy. Não tem como, gente. Olha isso aqui. Dá muito certo. Vamos ver. Eu vou soltar ela aqui. Tô no meu servidor. E agora eu vou mostrar o que eu tô fazendo com a portal. Caso alguém queira usar a portal. Mas vocês podem fazer isso com a surta. Então primeiro a portal vai seguir nas ordens aqui, ó. Se você for usar portal. Se você for usar barco ou outra fruta. Faz da maneira que você achar melhor das ilhas mais próximas. Poliseu aparece nessas duas árvores que eu mostrei. Deserto. Vocês veem aqui, ó. Olha. Nesse cacto. E nesse cacto. Ponte. A fonte você dá a volta nessa calçada aqui, ó. É só essa localização aqui, ó. Mas por meio das doidas dá a volta. Quem sabe tem alguma nova. Tá dando a volta assim. Selva. A selva eu também encontrei aqui, ó. Nessa daqui. E uma nessa daqui. Fortaleza da Marinha. Eu encontrei uma aqui. Aqui. Mas eu sempre olho as árvores daqui, mano. Porque até o ar ficar regal, eu olho as árvores. Mesmo assim. Mas sabe. Cidade Central. Eu simplesmente fico dando a volta aqui por fora. Olhando entre essas árvores de fora. E entre essas que estão no meio das casas. Faço essa volta. Depois que eu completo a volta. Eu simplesmente vou aqui no meio e olho na fonte. Pronto. Mais nada. Vila Pirata. Eu olho em frente essa do bug. E em frente aquela dali da pedra. Essas duas. Agora aqui na prisão. Essas duas árvores. E essas duas árvores. Aqui em Escarpia. Nessas árvores aqui. Nessas daqui. Aqui no pátio do castelo. Nesses dois coqueiros aqui dessa ilha inicial. Aqui na neve. Aqui. E aqui. Ilha inicial. Aqui. Perto de onde fica o Marinha escondido. Ilha da Marinha. Encontrei ela aqui. Uma dark. Tá? Bem aqui, ó. Aqui em Escarpia. Na parte de cima. Onde tem o God of Zuff ali nessa árvore. Nessa árvore do Whisper. Por último, o vulcão. Aqui tá onde pega a missão. Nessa árvore daqui. Agora eu vou mostrar quantas frutas eu achei no servidor. Pra vocês. Aí galera. De novo. Eu achei que era Smoker. De novo, ó. Olha só tua tentativa. Vou mostrar a mensagem pra vocês. Trocando de servidor. Eita, brabo, hein pessoal? E na segunda tentativa. Olha que maravilha. Eu vou pegar, preste atenção. Da mensagem. Eita, brabo demais. Adoro mostrar que as coisas dão certo, cara. Olha isso aqui. Olha só. Pra minha surpresa dessa vez. Onde que tá? No deserto. E olha a fruta que é. Pra compensar a minha portal. E é fruta. Ó, ó. Presta atenção na mensagem. Ó, gente. Vem clica play. Ó, 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 ó. Eita, brabíssima. Tô cansado, hein mano. Negocinho. É legal, mas chatinho ficar procurando. Olha só. Pra nossa surpresa. Mais uma Dark. Depois eu vou procurar só mais uma, gente. Tá? Tô aqui umas 3 horas. Mas ficar 3 horas na tela. Pra mim é cansativo, mano. Então eu vou aqui, ó. Pegar a Dark. Fica de olho na mensagem aí. Vou cortar nada pra vocês verem. Dark. Vocês tão vendo que o negócio funciona. Acho que eu não tenho espaço ainda. Beleza? Soltar. Agora o último e acabou, mano. E é isso aí, meus parceiros. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz especialzão aí pra vocês com muito carinho, mano. Pra vocês deixarem o like e se inscreverem. Tem bastante vídeo legal no canal, mano. Por favor, peça sua ajuda aí pra vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem com Deus. Amém, mano. Um beijão daqui a pouco.